Fala galera, beleza? Rony Motovang aqui com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, finalmente a gente voltou pra trilha aí. Hoje consegui dar um grauzinho na minha moto. Tô indo ali fazer uma trilhazinha mais do meu primo. Ele tá na XR200. Então acompanha o vídeo aí que vai sair. Vai sair mais ou menos 4 vídeos dessa trilha. Vai ser show de verdade. Cuida. O pneu tá abaixo é um... Finalmente, rapaziada, a gente voltou. Vou me urbanizar, rapaziada. Não vou pra... Comprar o modo de trilha. Será que ela tá muito cansada já. Quando chegar lá na trilha, lá, eu vou estar aqui pra vocês, beleza? Não foi o vídeo aí, rapaziada. Depois de dois anos, voltamos. A bolada tá suja. Vai aguardar. Começou, rapaziada. Ô, saudade. O que eu tava ali, mano? Ô, saudade. Não manda muito forte não, que as motos ainda estão em teste ainda. Dá muito tempo parada, rapaziada. Dois anos parada. Foda, eu não. Vai, vai. O que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL O cabulado está suio Vou encerrar aqui o vídeo, galera Se não der certo aqui, eu vou